Fala bonitos e bonitas, tudo bem com vocês? Antes de começar a resenha desse vídeo dos esmaltes de cristal da Avon, vou pedir para vocês se inscreverem no canal e deixar o like de vocês para que vocês possam ver mais vídeos quando eu postar. Beleza, galera? Então, vamos lá! Segue aí a minha coleção da Avon, os meus glitters poderosos do meu espaço! Gente, vou falar um pouquinho desses esmaltes para vocês. É o cristal, né? E ele sai bastante no meu espaço. Minhas clientes gostam. E eles são perfeitos, na verdade, né, gente? Não tem nem o que falar. Esse vermelho é lindo. Esse nude, ele sai muito porque ele vai com qualquer cor. O preto também. O azul, o laranja, o verde, o rosa. Gente, eu gostaria muito de encontrar o branco da Avon, porque ele é perfeito, esse glitter. Dá para você brincar bastante com ele. Dá para fazer francesinha. Dá para fazer esmaltação com o esmalte. Fica lindo, lindo, lindo. As minhas clientes gostam bastante deles para fazer filha única, tá? Eu tenho logo em seguida alguns esmaltes, algumas unhas esmaltadas com filha única, tá? Com esses esmaltes. E espero que vocês gostem do resultado. Nesse vídeo também tem uma postagem aí, um vídeo aí que não tem nada a ver com esmalte, mas dá uma vida aí até o final para vocês verem. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Pessoal, aí está mais uma unha, tá? Da minha cliente aí com glitter lilás, tá? Eu gosto muito dessa cor também. Ficou bem bonita essa unha. O cliente escolheu as cores, ficou perfeita. Tá bom? E agora eu tenho o blue, o azul. Logo em seguida, o blue. Essas curtinhas delicadas aí, ficou lindas. A cliente amou o resultado. Novamente lá vem mais uma lilás. Cor bonita. Gente, a unha dessa minha cliente é top, né? Olha só. Não é gel, tá, gente? É a unha dela mesmo. Ela cuida muito bem dessas unhas. Precisa ver como ela cuida. Às vezes ela fica toda, toda com medo dessas unhas quebrar. E quando quebra, nossa! Mas é linda a unha dela, né? Aí está mais uma blue. Também feita com glitter azul de cristal da Avon. Tá? Esse esmalte, gente, dá para brincar bastante com ele para fazer bastante coisa. É só fazer bastante criação. Então, às vezes eu, do nada lá, faço uma filha única. Sabe? Faço francesinha na ponta, que também fica linda. Bem delicada. Perfeita, perfeita. Gente, eu estou começando aqui. Eu espero que vocês estejam sempre comigo. Assista meus vídeos até o final, tá? Aí tem mais uma unha vermelha com glitter nude. Esse meu acabou. Eu preciso comprar ele. Do meu espaço. Tá? Aí tem mais uma unha. Olha que linda que é essa unha. Perfeita, né? Ficou linda, linda. Eu usei o café com glitter. Ficou ótimo. Eu amei o resultado. Ah, para falar a verdade, eu gosto de todas. Olha o elemento surpresa do vídeo. Alô! Que coisa rica. Isso foi de uma viagem que eu fiz, gente. E eu gosto muito dessa imagem. É perfeita. A natureza é linda, né? Linda, linda, linda. E aí está a última. Uma com glitter em lilás. Ficou lindo também, né? Gente, não deixe de se inscrever no canal, tá? Deixe o like de vocês. Tá bom? Beijo no coração. Até o próximo vídeo.